Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do DXCM, estamos aqui a bordo da Serra Osso fazendo mais um vlog para vocês, diretamente aqui de Sumaré, São Paulo, Brasil. Vamos que vamos, vamos de vídeo, obrigado a todos que acompanham o canal, obrigado a todos os inscritos que estão sempre acompanhando com a gente aí, estão sempre comentando, deixando a sua opinião, trocando aquela ideia legal nos comentários. Obrigado a todos, e se você não é inscrito, se inscreva no canal também, venha fazer parte aqui dessa roda de bate-papo com a gente aqui. E o vídeo de hoje galera, vamos estar comentando aí sobre roubo de motos no final do ano, isso mesmo pessoal, na última semana eu tenho notado aí o crescente número de anúncios em redes sociais das pessoas publicando que a moto foi roubada, inclusive eu participo de um grupo que participa, né, para tentar inibir esses roubos aí, onde as pessoas trocam dicas, passam informações de locais mais perigosos e tal, aqui na região. Bom pessoal, o que eu tenho para dizer hoje, especialmente para o pessoal de fora do estado de São Paulo, que vai estar passando aqui pela região, tanto a região de Campinas, Jundiaí, São Paulo, esse é um dos trechos, né, e Baixada Santista também. Esses são um dos trechos mais perigosos para rodar de moto nessa época do final do ano. Lógico que eu compartilho do meu pensamento o seguinte, você jamais deverá deixar de andar por causa de malandres, mas deverá tomar todos os cuidados, né pessoal, para ninguém, porque na maioria das vezes o meliante não leva só o seu bem, né, só o seu veículo. Então acaba muitas vezes dele tirando a sua vida. Então não é bom, não é bom, não é bom facilitar. Mas também não vamos deixar de andar, né, só vamos evitar aí alguns pontos, pessoal, igual principalmente aqui, vou falar pela minha região, região de Campinas aqui. Parar, galera, parar por aqui, você está passando, não conhece a região, então se você estiver passando aqui pela região de Campinas, evita parar em locais muito isolados, sabe, se precisar de informação, aqui na região é bem, as rodovias que cortam aqui, rodovia Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, elas são rodovias com concessão, elas têm base de apoio, entendeu? Tem base da polícia militar rodoviária, então se precisar parar nesse trecho aqui, pare, né, peça ajuda aí, peça proteção, pra evitar, porque nessa época do ano, galera, é a principal, onde a molecada rouba a moto pra ficar bagunçando aí, badernando no final de ano. Então é bom sempre tomar cuidado, é bom sempre evitar ficar parado em certos locais. Aí, ó, aqui é bom que assim, ó, sempre você encontra uma viatura da polícia, então, de certa forma, você fica um pouco mais seguro, mas vai ter uns trechos que são mais isolados, tem que tomar cuidado. Grande São Paulo, galera, a mesma coisa, se puder evitar de passar ali pela... Imaginar o Tietê, Rodoanel, se puder evitar de passar sozinho, ou até mesmo de passar, é bom, porque essa agora é uma das épocas mais críticas, é uma das épocas que mais roubam, os caras mais roubam, então é bom ficar ligeiro também. E Rodovia Dom Pedro aqui, é uma rodovia tranquila, bem sinalizada, e tem vários postos também ao longo da pista, tem base de apoio da concessionária, entendeu, tem base da polícia militar, então, se precisar, se precisar também, procura sempre esses pontos para parar, não fica parado na pista, evite o máximo possível de ficar em locais isolados para estar evitando roubo. E o foco maior, galera, principalmente é São Paulo, porque São Paulo, por concentrar o maior número de motos, então lá também concentra o maior número de roubos, então é bom ficar atento. Eu mesmo sempre fui nessas épocas, assim eu viajei para São Paulo, de modo. Mas é aquela coisa, dá medo pra caramba, a gente fica com medo. Inclusive, no ano passado, o governador fez aquela operação Natal Seguro, que colocou bastante polícia nas ruas, na rodovia, eu achei bom, foi legal, porque melhorou, aumentou mais a segurança. Pelo menos, você fica mais tranquilo na rodovia, bastante polícia militar na saída, polícia militar rodoviária também, nas rondas, na pista, isso ajudou bastante. Mas mesmo assim, vamos fazer a nossa parte também, que é evitar certos locais, né, ajuda também. Beleza, galera? Então é isso aí, um bate-papo aqui, um alerta pra vocês aqui, que for passar por São Paulo, você que é daqui de São Paulo mesmo, que vai sair e viaja aí, fique atento. No mais, é isso aí, uma boa viagem para todos que estão viajando, e que vão viajar. Um grande abraço a todos, valeu, valeu, e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!